Ué, gente. O que aconteceu? Cortaram a luz? Parece que sim. Por eles terem cortado, eu acho que eu devo ter ficado em uns 2 meses sem pagar. Porque eu acho que não é de primeira já que eles pagam. Ai, meu Deus do céu. Eu uso Wi-Fi. Agora eu. Ué, gente. O que aconteceu? Cortaram a luz? Parece que sim. Ué, mas como? João se apagou a luz. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu sabia. Eu te falei aquele dia. Eu tinha quase certeza que você tinha esquecido. Aí eu vi o caminhão. Eu escutei um barulho. Daí eu vi que o caminhão da Copel saiu. Eu falei, eu não acredito. Nossa, velho. Eu não acredito. Só amanhã para religar. Que pior que eu esqueci, velho. Sorte que tem nos refletores, né? Que são de energia solar. Sim, mas é lá fora. O que a gente vai fazer? Eu tenho que tomar banho. Nossa, velho. Você tinha que gravar live. E agora? Meu Deus, eu não fiz isso. Só amanhã de manhã para pagar. Só amanhã de manhã. Que azar, velho. Nossa, que azar. Não acredito, velho. Sim. E o que a gente vai fazer? São 8 horas da noite ainda. Vamos dormir. Fazer o quê? Dormir? Sem tomar banho? Vamos tomar banho no gelado. Nossa. Ainda bem que eu já tomei. Cara, por isso que a gente tinha que trocar o painel da casa inteira para energia solar, velho. Porque veja, lá de fora a energia solar fica acesinha de boa. Capaz que a gente vai dormir essa hora. Ninguém vai conseguir dormir essa hora. Pois é. Gente, só rindo para não chorar, velho. Eu não acredito que eu fiz isso mais uma vez. E pior que tipo, para eles terem cortado, eu acho que eu devo ter ficado em uns 2 meses sem pagar. Porque eu acho que não é de primeira já que eles pagam. Mano, é tanta coisa na minha cabeça que eu acabo esquecendo de fazer as coisas mais básicas e mais simples. Tá ligado? O pior que agora são 8 horas da tarde. Da tarde. 8 horas é cedo ainda. A gente provavelmente só vai conseguir dormir lá por meia noite. Então a gente tem pelo menos umas 4 horas aí. Tem que fazer absolutamente nada para daí pegar no sono e acordar amanhã cedo para apagar a conta de luz. Tipo, o pior que a gente está só eu, a Paty e o Gabriel, a nossa mãe, saiu. Então tipo, ela nem vai sofrer com isso. Ah mano, sério, eu não estou acreditando, velho. E agora? Eu não sei. O que a gente vai fazer? Pelo menos as luzes ali de fora ficam acesas, né? Ah, mas a gente vai ir lá fora? Ah, pois é. A gente tinha que fazer alguma coisa então, velho. Vamos ter que inventar para fazer alguma coisa para a hora passar. Porque o que a gente vai ficar fazendo aqui? Eu estou precisando real tomar banho, velho. Eu acabei de voltar de uma reunião que demorou horas. Ai meu Deus, e vou ter que enfrentar o banho gelado mesmo, velho. Porque eu odeio tomar banho gelado. Só eu que me prevenir. Não, se previneu nada. Você tomou banho porque a patência mandou. E eu mandei. Nossa... Alguma ideia? Sei lá, gente. Podia jogar alguma coisa? Ué, a gente liga os flashes do celular. Por que você não liga para a Copela pedindo para eles ativarem? Não tem como, João. Não tem. Você tem que ir lá, pagar as faturas atrasadas, aí solicitar o religamento da luz. Caramba, você tem que começar a me ajudar a lembrar essas coisas. Mas eu tentei. Eu te falei 300 vezes. O que você falou? Falei. Você tem que pagar a conta de luz. João pagou a conta de luz. Aham, já vou fazer. Todos os dias que eu perguntava, eu falava. Aham, já vou fazer. E o pior é que eu tinha um compromisso de fazer live. Que eu faço todos os dias lá na StreamCraft. Live de Fortnite. Inclusive, se você não me segue lá, me segue, velho. E também, outro problema é que como eu fiquei o dia inteiro fora de casa, meu celular ficou sem bateria. Eu pelo menos teria o 3G. Como é que eu vou carregar e ligar meu celular? A todos os meus amigos do WhatsApp, eu peço que nesse momento vocês me perdoem, velho. Não vou poder responder vocês justamente porque eu estou sem energia, tá? Isso aqui é uma prova para o pessoal não querer me matar depois para demorar a responder. Mas, ok. A gente vai ter que inventar alguma coisa. A gente vai ter que inventar alguma coisa porque eu realmente não vou aguentar ficar sem energia. sem fazer nada até meia noite. Eu não vou pegar no sono agora. Vamos inventar um jogo, qualquer coisa. Então seria a gente podia ir, sei lá, sair a algum lugar então, né? Como é que eu ia pedir Uber? Você não tem crédito? Ai meu Deus do céu. Eu uso Wi-Fi. Ai, caramba. Eu também não tenho crédito, viu. Alguma ideia? Não, pior que eu também não tenho crédito. Os cachorros estão se divertindo ali, tranquilo. Para eles não muda nada, tem energia não ter. Tá, tem aqueles jogos, né? Sim. Para brincar de tabuleiro. Imagina se a gente brinca ele mais se esconde no escuro. Nem... Mas tá medo, né? Vamos, eu topo. Vai, pega o teu celular então que eu vou usar a lanterna, vai. Ai meu Deus. Vai, é sério. Vamos brincar. Eu não quero ficar parado sem fazer nada, vai. Tô contando. É sério. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente trabalhou dentro de esconder ou morreu. É sério, gente. Eu tinha tanta coisa para fazer e agora eu estou inventando brincar de mãe se esconde para passar o tempo. Podia vir uma luz lá do céu e iluminar a nossa casa, né? Por favor. Mano, seja sincero. Responde nos comentários. Você conseguiria viver sem energia em um país onde não tem energia? Uma cidade onde não tem luz e não tem internet? Nada disso? A gente fica meio que perdido, né? Mas ok. Enquanto a gente não tem luz, a gente brinca de esconder ou esconder. E não vale mais bater 31, tá? Não? Não. Não tem. Inclusive, eu vou fechar que esse lugar aqui me dá medo. Esse lugar aqui me dá medo. Deixa eu ver... Nesses cantos aqui tem alguém? Beleza? Nada? Você aqui? Você aqui? Ó, gente. Como eu estava falando para vocês, aqui na parte de fora da casa a gente tem refletores que pegam em cima e lá na frente. E esses refletores são de energia solar. Ou seja, quando está de dia e sol, eles enchem a energia dos refletores e quando está de noite, eles ficam acesos a noite inteira por questão de segurança, tá ligado? Mas ok. Vamos continuar a brincadeira aqui só para passar o tempo. Bom, aqui tem... Não é cocô de cachorro não? Não é? Beleza, não tem ninguém aqui atrás da porta. Não? Opa! Achei uma perna. Um bom esconderijo, Gabriel. Parabéns. Achado. Olha... Se você quiser tirar aqui eu vou achar já. Olha ali, olha. Achei no Reflex da Estrelha. Ah... Olá! Oi! Eu estava sinceramente pensando em a gente, sei lá, velho... Ligar para a mãe, cobrar, pedir no Uber. Será que ela atende? Ah, mas saiu. Eu ia cobrar como se a mãe não tem crédito. Ah, ela também não tem crédito? Tá, pega o jogo então para a gente fazer brincadeira. E olha, eu não quero ver ninguém me julgando nos comentários dizendo que eu sou burro porque eu não paguei a conta de luz. Porque eu tenho certeza que todo mundo pelo menos uma vez na vida já esqueceu de pagar a conta. Ou se não esqueceu de pagar, não tinha dinheiro e aí a Coppel foi lá e cortou a sua luz. Fora aqui também eu tenho um bilhão de coisas para fazer no dia. Além de gravar vídeo, fazer live, cuidar de um monte de coisa que eu tenho por fora do YouTube, eu também tenho que pagar as contas aqui de casa. Então você imagina como é a minha cabeça, né? Mas ok. Pelo menos a gente tem aqui alguns brinquedos que a gente previne, né? Mão esquerda no vermelho. Vai. Mão esquerda no vermelho. Beleza. Ok, agora eu. Mão esquerda no vermelho. Boa. Tá, vai. Minha vez. Mão direita no verde. O verde aqui? Uhum. Tá, tá aqui. Ok, Gabriel. Eu vou girar para você. Pé esquerdo no verde. Agora eu. Gabriel. Mão esquerda no verde. Mas então eu vou tirar. Aí é você. Mão esquerda no vermelho. Meu Deus. Ok. Gabriel. Olha o jeito que eu estou morto. Pé esquerda no verde. Pé esquerda no azul. Pé esquerda no azul. Pé esquerda no azul. Agora eu. Mão direita no verde. Agora o João. Mão direita no vermelho. Pé no azul. Gabriel. Mão direita no vermelho. Gabriel. Mão direita no vermelho. Mão esquerda no vermelho. Eu já tô. Ah, eu não quero mais brincar. Tá muito difícil isso, mano. Eu tô igual um sapo. Ai, por favor. Pior que eu tô com sono, sabia? Velho, eu acho que se eu deitar eu durmo. Sinceramente, eu tô muito a podre. Fiquei o dia inteiro hoje fora de casa. Bom, eu realmente tô pensando em dormir, Paty. Mas já? Sim, velho. Muito cedo. Eu sei, mas é que eu tô com muito sono, velho. Mas só que daí você vai acordar 4 horas da manhã e vai conseguir mais dormir. Por que a gente não come alguma coisa então? Eu cheguei morrendo de fome e só queria comer, velho. Bom, gente. O bom também é que essa geladeira aqui, ela tem gerador pra tipo não estragar as coisas, tá ligado? Mas ele dura só por um tempo, Paty. Uma hora ou duas? Umas três horas no máximo. Nossa, tá com cheiro ruim, velho. Nossa, tá com cheiro ruim dentro. Ai meu Deus, velho. Será que tem alguma coisa aqui pra comer então? Será que tem alguma coisa aqui, velho? Pode ser que eu poderia comer. Eu não sou crílios. Ah, pega um amendoizinho ali pra mim. É? Uhum. Sucrilhos tem. Dá pra fazer sucrilhos com iogurte ou com leite. O que eu falei pra você, Paty? Uma hora. Uma hora três. Eu achei que era três horas. Vai estragar tudo, velho. Olha, galera. As geladeiras acabaram de desligar. A Patricia falou que era três horas, mas... Uma hora só. O que a gente podia fazer? Comer esses iogurte aí, porque vai perder tudo. Ah, mas vai comer tudo. Ai meu Deus do céu, velho. Que droga, mano. Como é ruim ficar sem energia, Paty. É horrível. E agora a gente quer tomar banho, pelo menos pra ir deitar. E como é que vai tomar banho no gelado? Pois é. Acho que eu vou comer alguma coisa e dormir. Ai meu Deus. Mas olha, João, que legal. Mesmo quando acaba a luz, por conta da energia solar que sustenta os refletores, sustenta o sistema de câmeras também. Sim, eu sei. Porque os refletores ficam ligados pra câmera funcionar. Sim, sim. Que jóia, né, gente? A gente fica bem seguro mesmo quando acaba a luz. Mas enfim, gente. Esse vídeo foi meio curto, meio rapidinho. Mas só pra atualizar. Eu não sei se vou conseguir postar esse vídeo amanhã. Provavelmente eu vou acordar bem cedinho, pegar esse cartão de memória aqui e ir numa lan house. Vou pôr o vídeo pro editor, porque senão não vai dar não, velho. Eu acho que até amanhã da hora do vídeo sair, 11h30 da manhã, eu não vou conseguir postar. Eu vou amanhã acordar umas 8h da manhã e ir numa lan house. E o vídeo, acho que daí dá tempo do editor de estar. Mas enfim, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Foi só um aviso mesmo. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal porque é vídeo novo todo dia, duas vezes por dia. E aí eu prometo que depois desse vídeo eu nunca mais vou esquecer, velho. E acabou a bateria do teu celular. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, meu Deus. Mais uma. Então, gente. Nunca mais vou esquecer. Provavelmente... Nunca mais vou esquecer de pagar a bateria do celular. Valeu, tchau, tchau. Nunca mais vou esquecer de pagar a bateria do celular. Que é esquecer de pagar a energia da casa. Valeu, tchau.